Férias de verão na praia Esse é Anderson Saraiva Aquele rapaz que sempre faz papel de corno e de medroso nos vídeos do O Chique Viaje Essa é a MC Tame Uma mulher corajosa batalhadora que um dia blá 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 Que foi amor? Não vai atrás de mim assim não Assim como? Pois desse jeito aqui ó Já sei Ó a solução aqui Não, pera aí Não tá perfeito Eu não vou assim não Você não manda em mim, meu corpo, minhas regras Eita porra, a bolsa Ai meu Deus do céu, a bolsa estourou gente Onde é que eu vou ser? Você estourou o que? Tu não tô grávida? Tá me chamando de gorda? A bolsa que eu esqueci com as nossas coisas Falei mula é uma desgrama velho Dá uma raiva Não chame não Não chame pai pra praia não Não vai pro rio Bora, bora Bora com a bolsa que não leva essa desgrama Bora, bora Pera aí ainda, pera aí É o que? Locos Mentira, não, não Dá vontade de jogar com dois agora velho Não é desgrama Vocês jovem Bora, pô Bola assim mesmo, a gente vai sem bolsa Vai pegar a bolsa sarai Parei, parei Esse barulho é do meu celular, gente Ai, esqueceu seu celular? Foi, foi Deixa que eu pego, amor Não, não, mas... O celular eu mesmo pego Mas tu vai ter que pegar a bolsa também Meu nome é até que eu não só tava na banha Agora Se ela visse a conversa eu tava ferrado Esse é o Zé Corote Tamborim Eu duvido você conhecer alguém que beba mais que ele Menos faça, hein? É vaso de alabaste Vai sustar o cão, diabo, rai Isso aqui não gosta de alabaste, pulmão Isso aqui é uma garrafa de vó Eu tô vendo o varão vaza Senhoras e senhores Irmão Labareda Apenas uma sátira Eu tava em casa De repente, recebi um chamado Irmão Labareda Vai até o bar Que lá tem um jovem Entregue as drogas Entregue a prostituição E eu estou aqui pra libertar você Pra repreender É? Pra repreender o espírito do Pitu Vai Pra repreender o espírito do 51 E principalmente O espírito da skin Por que o espírito da skin, pastor? Porque a skin é a cachaça que dá mais dor de cabeça É verdade É verdade? É Pronto vaso, se prepare Que hoje eu vou te dar o banho da purificação Vai, é? É varão Vai não, pastor Não vou não, varão Eu posso ir até com o senhor Mas banho são no menino da nuca Vaza Pensando bem é verdade Porque você tá fedendo, viu, abençoado Varão Abaixa a cabeça aí Abaixa a cabeça aí E vamo comigo Hashtag Batiu arrempepe 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 Pare, pare Não fuja não Porque sem fugir vai ser pior Olha aqui Olha aqui Olha aqui Essa é Dona Maria Uma dona de casa guerreira Que cria os filhos Sozinha Ô mulher retada Eu não criei filho Pra ser vagabundo não Tá ouvindo Quem rouba em casa Rouba na rua também Esses são os pestinhas dos filhos dela Né Guéba E Raul Começa assim ó Roubando a comida Aí rouba 5 centavos 10, 20 Daqui a pouco tá roubando meu banco Vem a polícia mata E quem sobe Quem sobe Quem sobe É idiota aqui ó Viu Vou perguntar só mais uma vez Eu vou perguntar só mais uma vez Quem foi que mexeu na panela que estava lá dentro Foi Né Guéba Foi Né Guéba Não manhã Foi Raul manhã Foi Raul não Foi você Raul Ou foi você Né Guéba Não manhã não Tá bom Já que os dois não sabem quem foi Vai apanhar Os dois Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vocês desgraçados Dois altos Dois altos Dois altos Uh E agora Bibete O que a gente vai fazer? Pra casa a gente não pode voltar mais Que manhã vai matar a gente E a gente vai pra onde você? Eu já sei Vamos pra praia meu irmão Vamos Mas eu to cansadão Rapaz eu tive um interno Ó Eu te levo um pouco nas costas E você me leva um pouco nas costas Beleza? Beleza Começa comigo Bora Aqui tá bom me beijar Levei demais Mas já? Já rapaz Assim a gente não cansa muito Bora Agora é sua vez Vai Uh Vai meu irmão Bora Teste já na minha vez não Não Confira seu irmão Alta E avante Uh Vai Vai meu irmão Pode ir Pera ai Pera ai Eu já to vendo a praia daqui rapaz Bora 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 Parou 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 É o que? A gente já chegou A gente já ta perto Pera ai que eu vou olhar meu Pera ai Pera ai Rá é né Volte aqui vocês dois Que a surra ainda não acabou Vaca Bora Bora É minha vez agora Lá na frente a gente resolve Bora 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 Vai Devagarzinho Tá estressada Nunca vi disso não A pessoa vai pra praia uma hora da tarde Eita 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 Que sorriso maravilhoso É o que Tami É o que Tami Olha aquele cabelo black Ai que pretinho nenê Que pretinho você ta falando Tami Que pretinho você ta falando Aqui amor Aonde rapaz vou matar esse desgraçado Aqui amor Olha que carranca maravilhosa Tira uma foto minha com ele Ai que cabelo lindo né gente É feito de coqueiro Hum hum É verdade eu tirei Ele parece mais com o Raul Rocha Do Rocha que viaja Olha pra aqui por onde as colindas Você ta falando da carranca né Não Você achou que eu tava falando de que? Olha aqui seu filho da pele Se você olhar pra minha mulher de novo desgraçado Eu vou ficar com você Hum Chegamos varão nesta terra Graças a Deus pastor Eu pensei que não ia chegar nunca Pula o gatão longe pastor Calma meu filho Calma Eu não gostei daquele motorista Ele veio dando uma rabiada Cavalo de pau E rabo de arraia Rabo de arraia Rabo de arraia não varão Aqui é tudo rabo É do capeta Deixa até tapar meus olhos Eu não vi esta lascivia Vai repreendendo Todo espirito de biquini Todo enfiado Vai repreendendo Todo bronzeamento artificial Vai repreendendo Toda mulher que quer destruir a minha santidade São de cidade Mas tu é hoje varão Hoje é água O que varão? Varão 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 Ô senhor Ai que mulher gostosa da cor Tá repreendido meu pai Tá repreendido Vem cá varão Vem cá varão Vem cá Ô merguida Pera ai rapaz Consegue Você é forte meu irmão Você aqui 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 Tá bom É porque é minha vez agora né Sua vez o que seu burro A gente já chegou na praia Opa ai Isso ta mal explicado Ô Ô O que foi Raul? Uma dor de barriga da rapelite Ô O que foi meu irmão? A barriga ta doendo Meu barriga Me cagado Dando de barriga É Ah tá explicado rapaz Vem rapaz Vem rapaz Manhã falou que a comida tava estragada Foi você que comeu Eu assumo foi eu mesmo Eu comi rapaz Vou ficar com fome Opa ai velho Vai Você sempre fazendo as coisas dentro de casa E maninha botando a culpa de mim E você sempre foi o preferido dela Sempre ganhava mais que eu rapaz Claro porque Porque eu sempre fiz as coisas certas Não fui na injustiça que nem eu Cuspiu Você sempre foi um mau irmão rapaz Nunca prestou parada Eu sempre fui um mau irmão Por isso que eu não gosto de você rapaz Você foi achado no lixo Por que? É por isso que eu te amo rapaz Me solte e não murra agora Porque eu vou cagar Meu Deus Seu idiota Eu não gosto dessa misera mesmo rapaz É por isso que eu não gosto desse bicho Vem Que que se lascar na vida mesmo Só carranca Bento de moça Já tem 100 anos Por isso que ela tartaruga Os dentes ta caindo Eu falo mesmo Ô velho Eu sei que você tem um irmão assim Que é chato que nem o meu Que quer que suma Meu irmão Continua Amanhã Às 8 horas da manhã Não perca Poxi E viagem Tchau 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 Tchau